Muito bem, meus amigos, vazou uma lista com 23 crimes cometidos por Jair Bolsonaro e seus ministros, com a responsabilidade de cada ministro. E essa lista não é uma lista de oposição, não é uma lista feita por algum investigador da Polícia Federal, do Ministério Público. Essa foi uma lista feita pelo próprio governo Bolsonaro sobre os crimes que o governo cometeu. Vazou da Casa Civil, vazou do núcleo de articulação política do governo Bolsonaro. E a gente vai falar mais sobre este curioso caso do governo que oferece uma peça de oposição melhor do que a própria oposição. Logo depois que você abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito contra o botão de se inscrever no canal, quando você fizer uma condução coercitiva para esta comissão, em caso de não comparecimento de testemunha, mesmo ela sendo intimada no botão do sininho para você receber as notificações. Vamos lá, vou colocar aí na tela para vocês e lendo junto com vocês cada um desses crimes que foram listados aí nesta planilha que vazou da Casa Civil. A Casa Civil, para vocês entenderem, passou esse documento, acho que para outros 13 ministérios, para que eles se manifestem sobre qual é a defesa de Bolsonaro em cada um desses casos. Ou seja, era um documento interno para instruir a defesa de Jair Bolsonaro, para produzir documentos, depoimentos, provas, discursos de defesa de Jair Bolsonaro em cada uma dessas frentes. E aí vocês devem falar, pô, mas isso daí já não é o que seria investigado pela CPI do Covid? Não, na verdade, o que a oposição tinha preparado para investigar a CPI do Covid eram 18 itens. E aqui a gente tem 23 itens. Ou seja, o governo foi mais competente em formar uma peça de acusação contra si próprio do que a própria oposição. É realmente assim, esse é o xadrez 80D. Porque o governo Bolsonaro conseguiu, numa tacada só, acabar com a oposição. Porque agora não tem mais o que a oposição fazer. A próxima vez que eu chegar no plenário, eu tenho certeza que eu vou encontrar um deputado do PT, numa rede, curtir numa aguinha de coco, porque não tem mais função, não precisa mais ter oposição. Pode demitir, mandar os caras para casa, mandar os caras relaxar e ir para a praia, porque não precisa de oposição com uma casa civil tão competente em gerar acusações e ainda responsabilizar cada um dos ministros, um por um, especificando quais são os ministérios responsáveis por aquela área sobre a qual o governo deve ser acusado. Então, vamos colocar aí a planilha na tela para vocês acompanhando comigo. 1. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Plano Nacional de Imunização. O próprio governo tem um documento dizendo que uma das principais acusações contra o governo é ele ser negligente com o processo de aquisição e ele desacreditar a eficácia da Coronavac. Que todo mundo sabe que isso é verdade, que está lá mais do que comprovado e documentado para quem queira ver vídeos, inclusive, do Bolsonaro desqualificando a Coronavac e dizendo que não ia comprar, mesmo se tivesse a aval da Anvisa. Ministérios que podem ser responsabilizados da Saúde, Ciência e Tecnologia e Ministério das Relações Exteriores. O governo minimizou a gravidade da pandemia, entre parênteses, negacionismo, Ministério da Saúde. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas, Ministério da Saúde. A vaca, né? Precisa produzir alguma prova sobre isso, tem alguma defesa sobre isso? Eles vão, muito provavelmente, pegar alguma peça publicitária, né, divulgada aí pelo Ministério da Saúde com muita timidez e com muito baixo orçamento para falar que o governo adotou essas medidas sim. E ignorar completamente todo o canhão de comunicação usado pelo Presidente da República para desincentivar as medidas restritivas, coisa que ele faz até hoje. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Ah lá, o Ministério da Saúde. Óbvio, né? Isso basta ver, tem vídeo disso, o próprio Presidente produzindo prova contra si próprio. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. Sim, Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento... Acho que MD ali deve ser Ministério do Desenvolvimento Regional. É evidente, tanto que agora, né, Eduardo Pazuello é réu numa ação de improbidade justamente pela negligência criminosa, ilegal, ilícita do governo em relação aos cilindros de oxigênio no Amazonas, né, em Manaus, que eles já sabiam, já tinham essa informação antecipada, mas decidiram, né, escolheram não agir. Seis, o governo não promoveu campanha de prevenção à Covid, Ministério da Saúde e Ministério da Comunicação. Óbvio também, o governo preferiu minimizar, né, todo o impacto da pandemia do que promover qualquer campanha de medida de distanciamento e etc. O governo não coordenou o enfrentamento da pandemia em âmbito nacional. Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Regional e Advocacia Geral da União. Mais uma coisa, né, enquanto todos os países do mundo, você teve um presidente da República que sentou com os governadores, com os prefeitos, pra coordenar o enfrentamento à pandemia, tem países que adotaram estratégias melhores e estratégias piores de enfrentamento à pandemia. Mas todos eles, o chefe de governo, o chefe de Estado, ambos, se não uma figura só, como no caso do Brasil, se reuniram com os respectivos governadores de províncias, de estados, de distritos, pra fazer um combate coordenado. Qualquer estratégia que estados tenham adotado, estados com E maiúsculo, né, países, nações, tenham adotado, essa adoção foi coordenada. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde, durante a crise, a gestores não especializados, parentes e militarização do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Economia. Óbvio, evidente também, o governo entregou que um sujeito que sequer tinha qualquer conhecimento em medicina, muito menos em gestão hospitalar, a gestão de todos os hospitais públicos do país, todos os hospitais federais do país e o repasse de verbas bilionárias com as quais aquele sujeito sequer tinha contato a qualquer repasse parecido com aquele, né, um cara completamente incapaz, né, realmente um sujeito, assim, me lembra o cérebro do Homer, assim, com o macaco tocando prato, assim, é basicamente isso que era o Ministério da Saúde na gestão Pazuello. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, Secretaria de Governo e Ministério da Cidadania. Verdade também, o governo atrasou, principalmente nesse segundo pagamento do auxílio emergencial, demorou, primeiro, pra decidir pagar um novo auxílio, segundo, uma vez decidindo, demorou pra mandar a medida provisória pra regulamentar o pagamento daquele auxílio e depois de mandar a medida provisória ainda demorou pra chegar na ponta, pra aquele dinheiro chegar na caixa, pra dar caixa aí pro bolso dos beneficiários, né. A ineficácia do PRONAMP, né, do programa aí de incentivo, de proteção às pequenas e médias empresas. Ministério da Economia, Secretaria de Governo e Ministério da Cidadania. Esse é um ponto também fundamental. Teve um, acho que foi uma matéria da exame, eu não me lembro qual que era o veículo exatamente, mas muito boa, mostrando o quanto o nosso programa de incentivo às pequenas, médias, microempresas, foi um fracasso, que só 5% do dinheiro autorizado pelo Congresso Nacional pra socorro a essas empresas chegou na ponta, de fato, nas empresas por execução desse programa pelo governo federal. O governo federal, o ministro Paulo Guedes, exigiu que as empresas que tomassem esses empréstimos de socorro, esses empréstimos emergenciais, exigiu que elas mantivessem exatamente o mesmo número de funcionários durante a própria pandemia, que era uma insanidade, a demanda tá caindo em todos os setores, não faz sentido manter um custo na folha de pagamento de um sujeito que não vai estar produzindo porque não tem o que produzir, porque não tem demanda praquilo. E no momento ainda que o cara tá quebrando, ele é obrigado a manter um custo recorrente, não só durante a pandemia, mas um ano depois que a pandemia acabar. Como se o sujeito tivesse uma bola de cristal e tivesse a garantia de que, tomando o empréstimo pra enfrentar a pandemia no curto prazo, um ano depois da pandemia ele teria a capacidade de pagamento não só do empréstimo, mas pra manter aquele funcionário também. Ele não sabe se vai aumentar, vamos esquecer completamente de que tá acontecendo pandemia? Durante um ano o cara não sabe se vai surgir um concorrente, vai quebrar ele, ele não sabe se o preço daquele produto vai despencar, ele não sabe se vai, sei lá, precisar de uma mão de obra mais qualificada, vai revolucionar o mercado com algum instrumento tecnológico, o sujeito não sabe o que acontece em um ano pra ele ser obrigado a manter um funcionário específico em um ano, né, se vai ter que substituir aquele cara, substituir até por um cara que ganha mais, mas que tem outra qualificação, ou outro cara que ganha menos pra diminuir os custos, impossível. Por isso o programa foi um grande fracasso, e o governo precisa ser responsabilizado por isso. O governo politizou a pandemia, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Governo, isso óbvio, evidente, o governo Bolsonaro utilizou isso de palanque pra ficar batendo em prefeito e governador. O governo falhou na implementação de testagem, deixou vencer os testes. Fato também, amplamente noticiado, Ministério da Saúde, Secretaria de Governo, não só não conseguiu promover testagem em massa, que seria fundamental quando a gente ainda não tinha as vacinas, a principal medida mais eficaz era a testagem em massa pra já identificar os casos o mais rapidamente possível e promover medidas de isolamento nessas regiões com maior número de casos e planejar o número de leitos, coisa que o governo não fez, pelo contrário, deixou vencer esses testes. Falta de insumos diversos, kit intubação, né, falta de planejamento do governo federal e a coordenação com os estados e com os municípios pra manter todos atendidos. Pelo contrário, o governo foi lá e confiscou do estado de São Paulo as empresas que já haviam comprometido a repassar os insumos de kit intubação pros hospitais do estado de São Paulo, confiscou simplesmente e mandou pra outros hospitais, enquanto gente no estado de São Paulo morreu sem kit intubação ou foi intubado, uma das piores coisas, gente, pensa que agonia, que situação triste, desesperadora, um sujeito ser intubado sem sedação, né, um sujeito ser intubado sem os medicamentos ou ainda com medicamento meia boca ali com alguma coisa que tava quebrando galho mas que não era bem pra intubação. Realmente é uma situação horrorosa você ter, né, triste só de você imaginar uma situação dessas e a negligência criminosa do governo fez isso acontecer. Atraso no repasse de recursos aos estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Também houve falta de eficiência na logística do Ministério da Saúde pra fazer o recurso que já é dos estados, vamos lembrar que o dinheiro é arrecadado nos estados, né, Bolsonaro veio com aquele discurso menos Brasília mais Brasil de revisar pacto federativo no final das contas tá aí, gostando de ser o imperador e de centralizar todos os recursos na União não mudou uma linha do que o PT fazia em relação a repassas a estados e municípios. Atraso no repasse de recursos, isso eu já acabei de falar, genocídio de indígenas, né, vamos lembrar que o governo Bolsonaro vetou medidas de socorro emergencial a tribos indígenas que isoladas, elas têm muito menos possibilidade de acessar serviços de saúde e também você tem pessoas mais vulneráveis também a doenças porque não estão em contato com todos os vírus e portanto não tem os mesmos anticorpos, né, e a mesma resistência que o corpo de quem tá vivendo, né, nos grandes centros urbanos, na sociedade, de maneira geral, tem. O governo atrasou a instalação do Comitê do Combate à Covid, nossa, isso aí, né, não precisa nem falar nada. Começou a pandemia, opa, um ano depois o sujeito acordou que precisava criar um comitê e ainda foi porque o presidente do Senado exigiu porque senão ele não teria. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Perfeito! Quem é que se lembra aí de alguma grande propaganda marcante do governo federal sobre a importância de você ficar em casa, sobre a importância de você manter as medidas de distanciamento, sobre a importância de você usar máscara, sobre a importância de passar álcool em gel, sobre a importância de se vacinar, sobre um plano nacional de imunização. Você sabe como é que está o plano nacional de imunização? Qual é a ordem? Qual é a expectativa de vacinação para você que está na faixa dos 40, 50 anos de idade? Você tem uma ampla divulgação por parte do governo federal de quais são os postos aí mais próximos que você pode vacinar? Zero! Nada! Nada de plano de comunicação nisso que a comunicação, os epidemiologistas, né, que estão trabalhando na pandemia, em todos os níveis, em todas as instâncias, eles têm uma tabela, né, daquilo que é mais eficiente, o que é mais eficaz no combate à pandemia até as medidas menos eficazes. Uma das coisas mais eficazes, acho que a quarta ou a quinta coisa mais eficazes, é comunicação. É saber passar para a população quais as medidas devem ser adotadas. E nisso o governo fracassou miseravelmente. Às vezes comunicação pode parecer uma coisa menor, ah, é só propaganda e tal, mas não, né, o combate à pandemia é uma das coisas mais fundamentais, que mais preserva vidas, né, muitas vezes mais até do que atitudes no hospital mesmo, é a comunicação. É você instruir o sujeito daquilo que ele deve e que ele não deve fazer. O governo não cumpriu as auditorias do Tribunal de Contas da União durante a pandemia, verdade, também sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle, e o TCU desceu o pau em várias partes da conta do governo, aprovou com ressalvas, né, as contas sobre renúncia tributária concedida sem apresentar fonte de receita, gastos, né, com distribuição de cloroquina também criminosos, ilegais, prejuízos milionários aos cofres públicos, enfim. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. Ah, que bom que o governo reconhece que transformou o Brasil num covidário, criando novas cepas e transformando o Brasil numa vergonha, num páreo mundial. General Pazuello, Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas de combate à Covid. Nem eles, nem nenhum outro membro do governo, né, ficou todo mundo lá achando que ia se resolver com cloroquina. Ah, pessoal, eu esqueci de comentar um item, né, um dos 23 itens, que foi justamente a pressão que Jair Bolsonaro fez com seus ministros da saúde, Nelson Teich e também Mandetta, pra que eles receitassem e colocassem cloroquina no protocolo oficial, o que evidentemente tá em desacordo com princípios da moralidade, da deficiência, né, da legalidade. Não havia nenhum tipo de previsão técnica ou legal pra que ele fizesse essa pressão, né, essa pressão ilícita pra que os ministros aceitassem um tratamento que não só não tinha comprovação de funcionamento, de eficácia no combate ao coronavírus, mas também tinha a comprovação da sua não eficácia, que são poucos os medicamentos que tem isso. Então, só pra adicionar mais esse item aí que eu tinha esquecido. O governo recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Bom, isso tem manifestação oficial do próprio governo, não precisa nem se produzir prova sobre isso. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio de seu gabinete do ódio. Olha só a preocupação da Casa Civil em blindar o gabinete do ódio, né, em blindar todos os seus disseminadores de notícias falsas. Nossa, que curioso, né, mas o gabinete do ódio não era um negócio que não existia, não era só o gabinete que auxiliava na comunicação, que fazia meia dúzia de memes. Que engraçado isso ser objeto de um ofício oficial do Ministério da Casa Civil, né, da chefia da Casa Civil, do gabinete da Casa Civil, pra repassar essa responsabilidade, vejam só pra quem, Ministério da Saúde, pra Advocacia Geral da União e pro gabinete de segurança institucional. Olha só até onde chega o gabinete do ódio. Muito obrigado aí pelo Ministro da Casa Civil por este documento. Com isso, facilita muito o trabalho que eu vou ter de, nesta semana, convocar cada um desses ministros que você, meu querido Ministro da Casa Civil, julgou adequados e responsáveis aí pra responder pra cada uma dessas crises, né, causadas, cada um desses crimes cometidos pelo governo Jair Bolsonaro. Governo Bolsonaro, sempre bom lembrar o seu slogan, vacabundos, quadrilheiros e corruptos. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto